Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo jóia. Olha só que lindo esse motivo de hoje, ele é em ponto eslavo, ou seja, temos avesso, tá bom? Eu fiz em verde e amarelo, eu vou deixar o gráfico no final, esse bordado ele tem gráfico, peguei no Pinterest, eu vou deixar no final junto com algumas fotos, pra quem quiser olhar, tá? Bom, no total ele ficou 60 por 1 metro e 3, mais ou menos. Deixei 10 centímetros de borda de cada lado, então o bordado ele tem 44, é 63 por 1 e 3. O bordado ele tem 44, só o bordado, por 83, tá? Mas como eu falo no vídeo pra vocês, vocês fazem o tamanho que quiserem. Eu comecei aqui do cantinho e aí você decide quantos motivos você vai querer fazer e aí é isso que vai determinar o motivo do seu, o tamanho do bordado, tá bom? Da sua toalha. Vou mostrar agora de perto os detalhes. Então, a gente começa aqui, nesse verde mais escuro, no canto e segue depois fazendo os outros, as outras cores. Olha esse canto, que lindo que fica. E aqui repete o canto anterior e aqui fica um pouquinho diferente. Esse canto aqui é um outro modelo de canto. Olha que lindo, eu adoro, canto assim. Todo trabalhado. Motivo também. E o outro canto. E aí eu fiz esse detalhe no meio. Pra não ficar tão vazio. Porque o meu tecido tava grande. Mas tem no gráfico também esse detalhe. Tá bom? Bom, eu amei fazer. Espero que vocês também gostem. E vamos bordar. Vamos lá. Pra começar, eu vou utilizar essa cor aqui, ó. 5, 7, 6, 7. E eu fiz o seguinte. Eu marquei 10 centímetros da borda do tecido. Tanto aqui, deste lado, quanto deste. Tá meio tortinho. Depois eu vou acertar. Então, eu marquei 10 centímetros. Vou começar esse bordado pelo canto. Então, a gente começa aqui por baixo. Coloca a agulha por baixo. No cantinho aí que você anotou. Anotou. E nós vamos fazer sete pontinhos. Põe a agulha pra baixo e volta. Aqui, fizemos um ponto. Põe a agulha lá pra baixo. E volta no próximo furinho. Põe lá pra baixo e volta. Esse daqui é o ponto eslavo. Ele não é o vagonite e o goslavo, que seria só... Nas traminhas. Não. Esse aqui, ele vai lá pra baixo e volta. Então, nós vamos ter avesso neste bordado. Um, dois, três, quatro, cinco... Seis... Sete pontinhos. Depois que a gente faz sete... A gente sobe. Ó, eu fiz o sétimo, passei por baixo e saí nesse furinho. Agora, você conta quatro furinhos pra cima. Um, dois, três, quatro. Volta um furinho. E aqui, você faz uma haste na vertical e mais um pontinho. Desce. Conta quatro. Um, dois, três, quatro. Volta um. Faz dois pontinhos. Um. Dois. E faz esse motivo novamente. Sobe quatro. Um, dois, três, quatro. Volta um. Faz um pontinho. Desce quatro. Volta um. E aqui, nós vamos caminhar. Vamos fazer doze pontinhos. Então, só no canto é que é sete. Nos cantos. No bordado mesmo, no centro, né? Serão doze. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze. Doze. Fez doze? Repete o motivo. Um, dois, três, quatro. Volta um. E... Desce. Faz dois pontinhos. Sobe. Faz o motivo, desce. E faz doze pontinhos. Então, você vai fazer do tamanho que você quiser. É só você fazer esse motivo com doze pontinhos. Quando você quiser... Você já determinou o seu tamanho, né? Aí, você faz sete e a gente vai fazer o canto. Tá? Então, aqui, essa parte desse bordado pode ser o tamanho que você quiser. Você pode fazer três motivos desse, quatro, cinco, dez. Depende do que... Do tamanho que você quiser a sua toalha ou o seu caminho. Tá bom? Eu vou fazer aqui um tamanho, depois eu falo pra vocês, ainda tô pensando aqui quantos que eu vou fazer. Acho que é uns seis. Vamos ver. Vou fazendo aqui e já volto pra mostrar como a gente faz o canto. Bom, fiz meia dúzia desse. E no último, a gente tem que fazer sete, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo, você faz o pontinho e já vira a agulha pra cima. Volta, coloca nesse furinho e sai naquele próximo ali. Deixa a linha no meio. Fica... O canto fica assim, com esse biquinho. Agora, você vai fazer sete, né? Um, você já fez. Então, mais seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Sete. Agora, você faz esse motivo aqui. Pode virar o tecido, se você quiser. Um, dois, três, quatro. Volta um, faz um pontinho. Volta. Volta. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Outro motivo. Desce. E agora, começa a fazer doze pontinhos. Tá? Então, olha. Motivo, doze, motivo, doze, motivo. Quando você quiser virar, finalizar o seu bordado, você faz sete. Faz o canto, faz sete novamente. E aqui, você também faz os dois motivos, doze. Dois motivos, doze. Até o tamanho que você quiser. Tá bom? Vamos fazer, então. E eu já volto pra mostrar pra vocês o tamanho que ficou. Vou mostrar pra vocês o arremate. Então, coloquei a linha pro lado avesso. E aqui, ó, eu pego as traminhas como no vagonite. Só na frente, aqui no caso, no verso, né? Meia dúzia, mais ou menos. Pulo essa primeira e volto. Aí, aqui, é só cortar o fio. O próximo, a próxima linha, né? Comece por aqui. Faço desse lado o arremate. Pra não ficar muito grosso um em cima do outro. Tá? Aí, faço aqui o arremate e começo bem, bem no próximo furinho. E dou continuidade. Tá bom? Eu sempre procuro finalizar em linha reta. Eu não finalizo aqui em cima, assim, que eu não gosto muito do arremate que fica aqui. Então, eu sempre procuro finalizar nessa parte aqui mais reta. Tá bom? Vamos continuar, então, a volta toda. No final, quando você volta, né? E encontra, você faz o último pontinho pra formar o biquinho. São sete pontos também. Todos os cantos são iguais, tá? A próxima carreira, eu vou utilizar esse verde. 52, 15. Você vai pegar no furinho de cima, na carreira de cima de furinhos, os pontinhos, e você vai fazer com que eles desencontrem dos pontinhos de baixo. Então, nessa parte aqui, por exemplo, eu não bordei a primeira carreira, mas a segunda eu bordei, passei a linha por cima. Tá vendo que os pontinhos, eles estão desencontrando? Não estão na mesma direção. Então, você faz com que os pontinhos desencontrem. Chegando aqui... Bem no canto. Nós vamos subir quatro, volta um. E faz dois pontinhos aqui. Um. Dois. Vamos subir quatro. Um, dois, três, quatro. Volta um. Faz a haste. E sobe novamente. Um, dois, três, quatro. Volta um. Faz a haste. E o pontinho. Desce. Quatro, volta um. Faz só a haste. Desce novamente. Faz a haste. E dois pontinhos. Ficando assim. Desce quatro, volta um. E aqui faz todos os pontinhos. Até chegar no próximo motivo. Então, esse vai ser o motivo dessa carreira. No fim, eu acabei fazendo seis motivos desse duplo do lado menor e doze do maior. E aqui nesse último, que é o canto, a mesma coisa. Faz o mesmo motivo. Sobe uma haste, faz dois pontos. Sobe. Um, dois, três, quatro. Volta um. Um, dois, três, quatro. Volta um. Faz um pontinho. Aqui é só a haste. Desce e faz dois pontinhos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Pra fazer o canto, a gente faz a mesma virada, tá? Um. 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 Chegando no último furinho aqui, vira a agulha e vai com ela pra cima. Volta e faz o biquinho. Aí, continua com o bordado. Normal. Faz aqui também esse motivo. Tá bom? Vamos fazer a volta toda. Agora, nós vamos fazer esse motivo aqui. Eu vou utilizar a Clea 7030, mostarda. Você vai contar aqui, entre os dois motivos. Um, dois, três. No quarto, você pega o segundo furinho. O furinho da esquerda. Um, dois, três, quatro pontinhos. E pega no... Vem com a agulha lá de baixo. Nesse furinho aqui, do lado esquerdo, na parte de cima. Aqui, nós vamos fazer quatro pontinhos, desencontrando com os de baixo. Se você quiser contar os furinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, você pega. Tá? Bom, fizemos os quatro pontos. Vamos subir. Um, dois, três, quatro. Volta um. Faz a haste. Sobe quatro. Um, dois, três, quatro. Volta um. Faz a haste. E mais dois pontinhos. Novamente, sobe. Um, dois, três, quatro. Volta um. E vamos fazer três pontinhos. Um, dois, três, quatro. E essa linha aqui, vai ficar bem no furinho de cima desse motivo. Sobe mais uma vez. Um, dois, três, quatro. Volta um. E vamos fazer dois pontinhos. Desce. Faz três. Repete o motivo agora que a gente acabou de fazer. Desce. Faz dois. Um, dois, três, quatro. Volta um. Faz só a haste. E... Desce quatro. Volta um. E aqui faz quatro pontinhos, que são os pontinhos do início. Desce o início. Tá? Tá? Eu vou fazer. Porque quando chegar no canto, eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, pra fazer o canto, você faz, entre os dois últimos motivos, você faz o motivo até chegar nos três pontinhos aqui. Igual este. Agora, você vai subir a haste. Um, dois, três, quatro, volta um, e você vai sair... Deixa eu pegar aqui. E aí, você vai... Então, você vai subir, né? Um, dois, três, quatro, volta um. Entra com a agulha aqui. Aí, você vai contar. Um, dois, três. E vai entrar com ela aqui no quarto. Ou então, fazer aqui na diagonal pulando um furinho. Entra aqui e sai ali. Conta quatro pro lado esquerdo ou pra baixo, se você virar o tecido. Um, dois, três, quatro, volta um. Faz três pontinhos aqui. Um. Igual aqui. Desce e faz dois. Desce e faz a haste. E desce e faz quatro. Um, dois, três, quatro. Volta um, faz dois. Desce. Um, dois, três, quatro. Faz a haste. E desce. Um, dois, três, quatro. E aqui, vamos fazer quatro como no início. Aí, é só subir e continuar o motivo. Tá bom? Então, presta atenção que aqui você vai pular um furinho na diagonal. Tá bom? Tá bom? Então, vamos fazer a volta toda. Vai ser assim. A nossa virada. Tá bom? Vamos fazer, então, a volta toda. Os quatro cantos. Vai ser assim. Bom, essa próxima carreira, eu vou utilizar a 4146 da Cleia. Ela é um pouco mais forte que a que a gente utilizou. É um laranja. No segundo furinho aqui embaixo, você entra com a agulha e é só fazer o contorno, tá? Aqui, não tem nada de novo. Um, dois, três, quatro. Volta um. Quatro, volta um. É só fazer o contorno. Sobe aqui. Fizemos dois na carreira anterior. Agora, vamos fazer três. Desce. São três aqui. Um, dois, três, quatro. Somente a haste. Sem pontinhos. E aqui embaixo... São três pontinhos. Tá? É um contorno... Do que a gente já fez. Aqui, a mesma coisa no canto. Chegando aqui, você vai pular um furinho, né? Na diagonal. E pegar o próximo. Tá bom? Então, vamos fazer essa carreira. Essa próxima carreira, eu também vou utilizar... Vou voltar a utilizar esse verde mais claro. E a gente vai fazer... Novamente, o contorno. Então, você começa aqui no segundo... Segundo furinho. Segundo furinho. Eu gosto de começar sempre de baixo. Você pode começar de cima, se você quiser. É só o contorno. Nesse caso aqui, não vai ter... Nenhuma... Nenhum ponto diferente. Na próxima cor, aí a gente já vai mudar. E aí... E aí... É só fazer o contorno. Tá bom? Vamos fazer a volta toda. E ele vai ficando assim. Vai ficar assim. Tá? Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer com o verde mais escuro. Essa próxima carreira, já fiz aqui uma parte, olha como tá ficando. Então, você vai começar aqui no segundo furinho desse espacinho aqui embaixo. Faz um pontinho. Sobe. Faz a haste. Aqui, a gente vai fazer dois pontinhos. Aqui, três é o contorno, né? Só aqui em cima, que a gente vai ter esse motivo diferentemente do que a gente fez nas outras cores. Aqui, sobe. Faz dois pontos. Um. Dois. E aí, a gente sobe e faz esse motivo aqui, que a gente já fez aqui embaixo. Um, dois, três, quatro. Volta um. Faz a haste. Sobe quatro. Um, dois, três, quatro. Volta um. Faz um pontinho. Desce. Faz a haste. Desce. E faz dois pontinhos aqui em cima. Desce novamente. Vamos fazer três. Pontinhos. Vamos. Descer, fazer dois. Desce aqui, faz aquela haste somente. E desce. E desce. E faz dois. Faz um só. Como no início. Aí, sobe e continua. Tá? Então, a diferença nesse bordado agora, é que temos essa parte aqui em cima. Tá? Vamos fazer, então, a volta toda. Olha o cantinho como tá ficando. Bom, agora, eu voltei com o verde claro. E nós vamos fazer o contorno. Agora, nós vamos voltar com o verde claro e fazer o contorno desse motivo. Então, você pega no segundo furinho, aqui embaixo, e faz o contorno. Nessa parte, você vai passar reto, que a gente não tem mais por onde descer. E aí, você vai fazer o contorno normal, como a gente já fez. Depois, você vai voltar com o laranja mais escuro e depois com o 70-30. Que são as cores aqui que a gente fez na sequência, né? Então, verde claro, laranja e o 70-30. Tá? Vamos fazer essas três carreiras. Pra depois a gente voltar com o próximo motivo. Tá bom? Vamos fazer, então. Bom, essa próxima carreira, eu voltei com o verde claro. Nós vamos fazer esse motivo aqui. Então, aqui em cima, você pega as traminhas, desencontrando com o de baixo. Acabou aqui o motivo, você faz mais três pontinhos. Um, dois. Um, dois, três. Então, você põe aqui, ó. Agulha, conta um, dois, três. Desce. Um, dois, três, quatro. Volta um, faz dois pontinhos. Desce. Desce. Um, dois, três, quatro. Volta um, faz só a haste. Desce. Um, dois, três, quatro. Volta um, faz um pontinho aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. E sobe. Um, dois, três. Faz dois. Um, dois. E contar três pontinhos a mais. Ou então, no total... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e onze. Aqui é o canto. No canto você faz também. Desce, um, dois, três, quatro, volta um. Faz dois pontinhos. Desce. Aqui faz um ponto. Sobe. Bom, aqui no canto, então, você vai fazer assim. Faz um pontinho. Mais um e vira a agulha. Pra fazer o biquinho. Volta, sai lá na frente e faz mais um pontinho. Então, fica com dois pontos em cada lado. Aí, você vai descer. Um, dois, três, quatro. Volta um. Faz uma haste. Pode virar também o tecido, tá? Um, dois, três, quatro. Volta um. E aqui faz aquele pontinho no meio. E daí, é só subir e continuar o motivo. Então, o canto fica com esse biquinho igual aqui. Tá? Esse é o motivo que nós vamos fazer agora. Depois, a gente vai fazer o verde. Esse verde mais escuro. Colocando esses dois motivos aqui dentro. Vamos lá. Bom, e essa última carreira é igual esse daqui, o verde escuro. Aqui em cima, você pega as traminhas desencontrando. Desce e vai fazer dois motivos. Então, você faz um pontinho. Sobe. Faz dois pontinhos aqui em cima. Desce novamente. Quatro, volta um. Faz um pontinho aqui embaixo. E sobe. Que são esses motivos iniciais, né? Que a gente começou fazendo esse motivo aqui embaixo. Aqui no canto, você vai fazer o canto com o piquinho. Não tem... Nada de especial nesse canto. Vem... Com a... A linha, né? Caminhando. Chegando aqui. Em todos os espaços, né? Que o verde claro deixou, você faz dois pontinhos. Esses espaços aqui. Que o verde claro deixou. Tá? Aqui, você vai descer. Vai até o canto. Chegando ali no canto. Pega o último pontinho, vira a agulha pra cima. Volta. E... Faz... Faz... Até o fim ali. Chegando aqui, sobe... E continua. Tá? Esse canto fica assim. Todos os cantos. Os verdes são iguais também. Os verdes escuros. Todos, né? Nesse bordado, todos os cantos foram iguais. Não teve nenhuma diferença. Tá bom? Tá bom? Vamos fazer então, pessoal. Prontinho, pessoal. O nosso motivo está terminado. Agora, eu vou fazer um motivo aqui no meio. Só porque ficou um pouco grande esse meio, meio vazio. Então, eu vou fazer mais um trechinho aqui. Eu deixei... Uns três centímetros, dois centímetros e pouquinho. Dá uns doze, treze furinhos de distância. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aí, bem no meio aqui, você segue a linha e começa o motivo igual o verde escuro. Na mesma direção. E os pontos também. Eles ficam na mesma direção. Eles não ficam desencontrando, tá? Então, você pode começar nesses dois pontinhos aqui do meio. Na metade do seu bordado. Você pode começar aqui, ó. Tá vendo? Na mesma direção. E fazer o motivo. Depende do tamanho que você fez, vai ser a quantidade de motivo que vai ficar aqui por dentro, né? Por isso que você tem que começar do meio. Pra que as laterais fiquem iguais. Então, se você deixou três centímetros aqui, doze furinhos, aqui na lateral, você tem que deixar a mesma coisa. Doze, treze furinhos. Precisa ser exatamente igual. Mas, tem que ser harmônico, tá? Do mesmo lado, desse... Do mesmo a distância que você deixar aqui, você deixa aqui. Tá bom? No meu caso, eu fiz sete pontinhos e fiz esse canto. Eu vou mostrar pra vocês o canto deste lado aqui. Então, eu faço aqui os doze pontinhos normais. Igual aqui embaixo. Doze de separação, né? De distância. De um motivo pra outro. Porque eles estão na mesma direção, então, tem que ser a mesma distância. Depois, eu vou fazer mais umas duas carreiras. E daí, eu finalizo... Essa toalhinha. Então, aqui, olha, na mesma direção. Eu subo um, dois, três, quatro. E faço aqui esses dois... Motivos. Dois pontinhos de distância. Dois pontinhos de distância. E dois... E mais um motivo com um pontinho no meio. Agora, do meu lado direito, deu sete pontinhos. Então, aqui, eu tenho que fazer sete também. Todos os cantos, você tem que fazer igual a contagem de pontos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Só que o meu canto, eu vou virar... Dessa maneira. Deixa eu voltar um aqui, pra vocês verem. Então, eu faço os sete pontinhos... E saio com a agulha aqui na diagonal. Aqui, ó, na diagonal. Tá? Eu não faço biquinho e eu não faço... Esse outro motivo aqui. Nem esse da haste. Esse aqui é uma outra... Maneira... De fazer o canto. Aí, eu faço sete pontinhos também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E faço a haste. Você tem que observar... Que... Você vai ter que fazer a haste na mesma direção desse daqui. Então, na hora que você virar... Se o seu tiver maior que o meu ou menor... Menor, eu acredito que não. Vai ficar muito pequeno. Mas, se o seu tiver maior que o meu... Aí, você observa esses detalhes. Tá bom? Então, o canto é assim que eu fiz. E aqui, só pra ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Deu doze de distância também. Aqui também. Doze furinhos livres. De distância. Tá bom? Vou fazer essa carreira... E volto pra mostrar as outras. Essa próxima carreira... Eu vou utilizar o verde... Mais claro. Aqui em cima... Eu vou fazer... Dois pontinhos... E vou subir. Um, dois, três, quatro. Mas, eu vou subir uma vez só. Vou fazer... Um motivo aqui em cima. Interiormente, a gente fez dois, né? Mas, agora, eu vou fazer um só. Você pode também criar, né? Você faz o seu motivo. E depois, no meio, você cria repetindo alguns pontos, alguns desenhos que você utilizou no seu bordado aqui embaixo. É uma maneira de preencher espaço, tá? Não que esse tenha ficado com tanto espaço assim. Mas, é uma opção pra você. Tá? Depois, eu vou fazer com o... O amarelo. Uma carreirinha e a última que eu vou fazer. Só três carreirinhas... Pra dar uma... Uma diferenciada. Aqui, então... Faz dois pontinhos. Sobe. Faz um. Desce. Na hora de virar o canto, é a mesma coisa que a gente fez com o verde, tá? Faz o mesmo canto. Então, pega aqui... O último pontinho e vira. Fica esse furinho aqui, sobrando. Tá? Aí, aqui é só continuar. Tá bom? Vamos fazer mais essa carreira. Agora, essa última carreira, eu vou utilizar a 4146. E é só também fazer o contorno... Do motivo, tá? Aqui. Dois pontinhos. Sobe. E faz dois também. Desce. Desce. E o canto, você faz igual. Pula aquele furinho, bem... Bem no canto mesmo, né? Desencontrando os pontos com a carreira de baixo. Então, aqui, olha. Você pega e... Sai na diagonal. E aí, continua. Tá? Essa é a última carreira. Ficou muito bonito esse bordado. Vou finalizar e volto pra mostrar ele completo. Até já. Prontinho, pessoal. Olha que lindo que ficou. Eu gostei do verde e do amarelo. Combinam, né? Amarelo com azul também vai ficar muito bonito. E... Eu gostei. É rápido de fazer. E fácil. São pontos fáceis de fazer. Quem é acostumado a fazer o... Esse bordado. Já conhece esses pontos. Quem não tá acostumado, aprende também rapidinho. Esse é o ponto eslavo. Ele fica com o avesso. Olha o avesso. Aqui são os arremates. Fica um avesso bem limpo. Bem caprichado. Vou deixar umas fotos. Agora, aqui no final do... Do vídeo. E também... O gráfico. A foto do gráfico. Tá bom? Se vocês gostaram... Curtam. Comentem. Compartilhem esse vídeo. Bordem. Se bordarem... Me marca no... Instagram. Arroba... Simone Rosa Atelier. Eu quero ver. Tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.